O município de Onápolis sediou nesta quinta-feira a consulta pública do plano plurianual participativo que reuniu representantes da sociedade civil organizada e do poder público dos municípios que integram o território de identidade do extremo sul da Bahia. Foi uma forma democrática que o governo observou no sentido de melhor aplicar os seus recursos de forma que as ações se reverterão mais rapidamente em benefício para essas comunidades. Tirando muitas dessas comunidades que tem um índice de desenvolvimento humano abaixo da média nacional, fazendo com que realmente essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Nós estamos fazendo uma pactuação. O PPA não é um recolhimento de demandas. É uma definição de prioridades que o Estado assuma e que a sociedade depois possa cobrar. Então nós temos que levar um processo de discussão para registrar quais são as prioridades temáticas. Nós estamos invertendo o processo de planejamento, não trabalhando mais setorialmente, mas sim tematicamente. Então não é o programa de uma secretaria. É um programa para o Estado, onde diversas secretarias trabalham conjuntamente, inclusive a sociedade. A gente está experimentando um momento novo na Bahia, a gente está envolvido na construção dos PPA. O que mais eu também avalio é dar uma grande ausência ainda da sociedade civil. Eu vejo que se é uma oportunidade da gente estar colocando também a nossa ansiedade para elaborar essa política por esses quatro anos, eu vejo que a gente tem que ouvir. Se é para ouvir mais a sociedade, eu vejo que ela ainda está muito ausente. Mas eu vejo que já foi um grande avanço a gente estar aqui hoje, já dizendo que a Bahia está experimentando esse momento diferenciado de ouvir a demanda da sociedade e elaborar esse PPA. Música